O principal objetivo do trabalho é informar os estudantes da importância da preservação do meio ambiente e os problemas causados pela intervenção humana na natureza. O meio ambiente é o local onde se envolvem os seres vivos e não vivos que habitam na terra, o lugar onde eles interagem e se desenvolvem. Ou seja, é tudo aquilo que nos cerca, como a fauna, a flora, a água, o clima e os seres humanos, entre outros. O nosso estudo foi realizado no Parque Zoobotânico, a Rua da Câmara, mais conhecido como Bica, localizado no município de João Pessoa, Paraíba. Os principais tipos de poluição que encontramos aqui na Bica foram poluição do solo, hídrica, sonora e visual. Em relação à poluição hídrica, encontramos os seguintes locais. Ao lado da ala dos primatas, em relação aos macacos, na trilha das águas, no córrego que vem da nascente, no lago do Pedalinho, que inclusive é um dos principais pontos turísticos daqui da Bica, e também em sua desembocadora, que acaba indo parar no Rio Paraíba. Em relação à poluição do solo, os principais pontos encontrados foram nas margens do córrego, situado na trilha das águas, nas alas dos animais, principalmente na dos répteis e na dos felinos, em algumas trilhas e também em frente à Bica. No caso da poluição sonora, os principais pontos em que encontramos foram na área destinada ao lazer das crianças e também no lago do Pedalinho, que é um dos pontos mais movimentados de a Bica. Alguns dos fatores que influenciam o problema são a falta de placas de alerta para o descarte adequado em resíduos solos, a falta de lixeiras, principalmente em locais de grande circulação, e o descarte inadequado de esgoto nas águas do Pedalinho, que vão de contra do Paraíba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala muito bem, calma, o que é que ela tá lá? Pronto, tô lindo. A família é feia. Feia é tu, menino. Mais um peguinho. É, calma. Corre, ai, vai, não, para. Pô, calma, fica quieto, senão eu vou dar em tu. Eu vou dar em tu. Perdão, pessoal. Ah, meu Deus. Tchau, tchau.